Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Dá-lhe mastoes com leite! Ei, ei, ei! Mastoes com leite! O meu São João, esse ano é diferente Vai ter budidão de gente dançando Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal vai dançando no seu lar São João na internet e no arraia virtual Alavanto pra tua, narriê pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade de criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Vontade boa e a saudade de criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Ei, ei, ei! Mastoes com leite! Eita, forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares Uma fogueira pelos raros distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede Um sinal que vai sobe o capitão do meu irmão Alavanto pra tua, narriê pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade de criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Vontade boa e ou